Que tal investir na qualidade do seu sono? Gente, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês e uma super dica. A FA Colchões acaba de lançar o Colchão Wave. E pra lançar em grande estilo, foi lançado, gente, no Fashion Sounds. E pra marcar, gente, esse início, essa novidade, a arquiteta Sol pensou num ambiente muito bacana pra gente trazer essa novidade pra Cascavel, né Sol? Sim, foi bem isso mesmo. A nossa inspiração inicial foi o nome do Colchão Wave, Onda. Então a gente quis trazer todo esse aconchego do mar, da praia e o aconchego que o Colchão também oferece pros clientes. Então a gente criou um spa na praia, onde quem estava visitando a festa podia usufruir daquele espaço como se estivesse descansando e tendo todo o conforto. E é a proposta do Colchão, né? Qualidade e ao mesmo tempo trazendo sofisticação, né? Esse Colchão, ele é de tecnologia alemã e ele tem algumas especificações técnicas que traz mais conforto e estabilidade pra parte dos ombros e do quadril quando você deita no Colchão. Qualidade no sono e muito a tecnologia também, né? Então pra quem gosta de inovação, vale muito o investimento desse Colchão. Exatamente, é investir no seu sono. Isso aí, a gente faz o convite pra você vir conhecer de pertinho Grupo Moda Casa Brasil, tem loja da FA Colchões em Cascavel, Palutina e Balneário Camuriu. Se você quer saber, siga lá, arroba Moda Casa Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí